Esse é o bem melhor. Estudantes de escolas públicas tiveram uma experiência inesquecível nesta quinta-feira. Através de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Circo Tiane, eles assistiram ao espetáculo Abra Cadabra, um momento de magia vivido por essas crianças e adolescentes. Estudantes do Pro Jovem, Pro Médio e de diferentes escolas públicas de Fortaleza acompanharam encantados a magia do espetáculo Abra Cadabra, apresentado por um dos maiores círculos do mundo, o Tiane. A cada número, podia ser ouvido o entusiasmo da plateia. A perfeição dos acrobatas, a precisão dos malabaristas, a habilidade no trapézio, tudo era de tirar o fôlego, de ficar boquiaberto e até de chupar o dedo. Olhos fixos no picadeiro, expressões incrédulas no que viam, mão no queixo. Nem os mais bebês ficavam indiferentes. Este garotinho empolgado puxava os aplausos. Mas para essa meninada e até para os adultos, quem fazia mais sucesso mesmo eram os falhaços, arrancando muitas gargalhadas. Um show de emoções e beleza com certeza inesquecível para esses alunos da escola pública. Achei muito legal, todas as apresentações, na hora que aparece o helicóptero, quando o mágico coloca o helicóptero dentro do palco, foi muito legal. E estou adorando essa experiência. Isso é muito legal, isso é muito divertido. Aqui é lindo. O circo é espetacular, é um espetáculo, eu gostei de tudo. E a gente tem um entendimento que quando a gente descentraliza a cultura, com certeza a gente atinge as crianças, atinge as escolas, atinge os equipamentos públicos municipais que trabalham com crianças e adolescentes. E com certeza nós iremos ter um mundo melhor quando as pessoas tiverem mais acesso à cultura e à arte. Dentro da...